realmente os fatos e, de algum modo, restabelecer o equilíbrio no meu julgamento. Eis o que se passou, e poderei julgar se as sutilezas podem produzir efeitos semelhantes aos que vou citar. Abri um baralho de cartas comprado por mim mesmo, cujo invólucro havia marcado, a fim de não poder ser trocado por outra. Baralhei e reparti as cartas, com todas as precauções de um perito nos artifícios da sua profissão. Inúteis precauções! Alexis venceu-me, pois, apontando para uma das cartas, que eu depusera voltada diante dele sobre a mesa, disse, tenho um rei, mas ainda não sabe qual é o trunfo, disse eu. Vereis, replicou-me. Com efeito, voltei o oito de ouros, e a sua carta era o rei de Sinaip. O jogo continuou de modo extraordinário, porque ele ia dizendo as cartas que eu devia jogar, apesar de tê-las eu escondido por baixo da mesa e seguras com toda a força. A cada jogada minha, apresentava a ele uma das suas cartas, sem nunca voltá-las para conhecê-las, e sempre de perfeita combinação com a minha. Voltei dessa sessão mais cheio de assombro de que já, me achara e persuadido da impossibilidade de poder qualquer artimanha ou destreza produzir efeitos tão maravilhosos. Aceitai, senhor, etc. Assinado, Robert Odin 16 de maio de 1847 Alexis, porém, que operava maravilhas dessa ordem, frequentemente se enganava, segundo a sua própria confissão. Diz ele. Afeição principal da lucidez sonambulica é a sua variabilidade. Enquanto o prestímano ou conjurador, a todo momento e diante de qualquer auditório, pode invariavelmente ser bem-sucedido, o sonâmbulo, dotado da maravilhosa faculdade da clarividência, não conseguirá ser lúcido com todos os seus consultantes e em todos os momentos do dia, pois, sendo a faculdade da lucidez uma crise difícil e anormal, está na dependência das influências atmosféricas e de invencíveis antipatias que, opondo-se à sua produção, parecem paralisar todas as manifestações suprassensoriais. A intuição, a clarividência e a lucidez são faculdades que o sonâmbulo recebe da natureza do seu temperamento e que raramente se desenvolvem à força. Em outro ponto, diz ele, a lucidez sonambulica varia de modo desesperador. Continuamente o êxito é seguido da falta. Em uma palavra, o erro sucede e é verdade, mas, quando se analisa as causas disso, nenhuma pessoa de juízo reto acusará de charlatanismo, sabendo que a faculdade está sujeita a influências independentes da vontade da consciência do clarividente. Hudson Tootley, o estimável médium de Berlim e Eintes, Ohio, foi sempre um clarividente como Alexis Didier, mas nunca recebeu indenização por suas revelações. Ele publicou a seguinte notícia da condição sensitiva em que uma clarividente mesmo se julga estar. Durante as manifestações físicas, eu ficava em um estado de meio transe, intensamente sensitivo e impressionável. A última palavra ou pergunta suscitada, mesmo quando a intenção era louvável, me arranhavam os nervos como uma lima incandescente. Nenhuma palavra pode exprimir perfeitamente essa condição. Só poderei compará-la ao estado físico em que ficaria um homem, se seus nervos fossem postos a descoberto. Parecia que os nervos do espírito estavam, de certo modo, expostos, e que a palavra ou a entonação da voz que, no estado normal, passa despercebida, feria como estampido de um trovão, rasgava e lacerava o abalado espírito. Lembro-me de um cavaleiro que assistiu uma vez a uma sessão privada. Em companhia de meu pai e de minha mãe, estive assentado durante uma hora, sem que a mesa fizesse o menor movimento e sem que nada experimentasse. O cavaleiro retirou suas mãos, e, em menos de um minuto, a mesa foi prontamente levantada, e pelo alfabeto soletrou o nome de seu pai. O esforço parece haver sido muito grande e exaustivo, porquanto fiquei num estado de quase inconsciência. Apenas o nome foi pronunciado, o cavaleiro agarrou a borda da mesa e começou a agitá-la, dizendo vei de como posso movê-la tão bem como qualquer outro. Se ele tivesse descarregado uma bateria elétrica contra o meu cérebro, o choque não teria sido maior, netas a dor por mim experimentada mais insuportável. Em outra ocasião olharia para isso com um sorriso, pois eu não tinha o menor desejo nem interesse em fazer conversões, naquele momento, porém, quando todas as minhas fibras nervosas se achavam tensas e vibrantes, ela me deu ru de choque, despertei enraivecido e falei cheio de indignação. Não lhe pude explicar como e quanto ele me havia maltratado, porque mesmo não compreendera eu, e só uma hora depois me senti envergonhado de haver assim esquecido a mim mesmo. Minha mãe, bela alma, dirigiu-me algumas explicações persuasivas de desculpa ao cavaleiro, e outras de consolo à minha inteligência conturbada. Apesar disso, porém, passou-se largo tempo antes que eu recuperasse a minha primeira serenidade, arriscando-me a entrar de novo na mesma descuidada condição sensitiva. Logo que senti a sua aproximação, eu estremecia sob o império de um terror instintivo, receando a reprodução do que já sofrera. Podeis supor ser isso uma coisa extremamente sem valor para produzir tal resultado, e os médiuns se oporão, desaprovarão e criticarão. Falo avisadamente quando digo que, quando a sensitividade de um médium se tornar obtusa, ele deixará, de ser médium. Direis talvez, como pode uma coisa mínima produzir tal perturbação. Esqueceis que imperceptível grão de pó no olho causa um incômodo intolerável, apesar de não se poder comparar a sensitividade do olho com a do cérebro no seu estado espiritualizado. Sujeito a toda vigilância que possamos exercer, o fato da clarevidência persistir e é diariamente demonstrado. Enlevemos-nos como quisermos na admiração da nossa própria individualidade, olhemos com pouco caso, na arrogância da nossa suficiência, para as inteligências que nos cercam, não poderemos escapar do grande fato da solidariedade de todas as coisas criadas. A clarevidência nos prova que não há indivíduos privilegiados, que nada forneça ao ser humano uma absoluta independência. Julgamos-nos senhores de um poder secreto, vangloriam-nos de não haver em todo o mundo, que conhecemos ou possamos conhecer, outra inteligência individual que descubra o que escondemos. Vão e ilusório pensamento. Toda a nossa natureza moral e física é transparente aos olhos das inteligências mais elevadas. Nossos segredos são conhecidos por outros, talvez mesmo antes de os compreendermos. Um escritor católico romano que, como ele próprio disse, nunca pôde com alguma paciência ouvir uma simples menção dos fenômenos psíquicos, fez algumas hábeis observações na Dublin em Revinho, das quais apenas darei um resumo. Observa ele que a influência de uma fábula, com aparência de realidade sobre as crenças humanas, não pode ser duradoura a de com o tempo esvair-se totalmente de uma vez. Qual, porém, tem sido a sorte desses fenômenos? Eles foram a princípio recebidos não só com descrença, mas também com zombaria, foram rejeitados como inverídicos, não por não estarem provados, mas por não poderem sê-lo, como impossíveis, como realmente o são a simples ciência e poder humanos. O característico do tempo é certamente a incredulidade. Foi predito que antes do desaparecimento da geração que testemunhar o despontar desses fenômenos, eles seriam desprezados e esquecidos. Pois bem, correram os anos, e os homens, que a princípio com impaciência repudiavam os fenômenos, tendo sido levados a examinar o que estava fazendo tanto ruído no mundo, chegaram à convicção, por maduros, ainda que no começo prejudicados os estudos. Foi esse o caminho trilhado por muitos dos mais hábeis e ilustres homens da Europa, físicos, filósofos e teólogos, católicos, protestantes e livre-pensadores. Autoridade não é prova de opinião alguma, aí se apresenta uma questão de fatos e testemunhos dos sentidos, fatos e testemunhos repetidos um número de vezes acima de toda a estimativa, na maior parte da Europa e da América. para não falarmos da Austrália, e reproduzidos anos depois até o presente. Impossível que tantos fatos, tão grande acervo de testemunhos, sejam todos mentiosos. A acusação de ser o espiritismo uma superstição recai sobre os acusadores. E a consequência de todas as superstições. Poderá uma crença baseada em fatos absolutos e demonstráveis ter menos valor para influenciar a vida, caráter, do que os dogmas e as conjecturas. O espiritismo, diz Alfred R. Wallace, é uma ciência experimental que nos fornece a única base de uma verdadeira filosofia e de uma pura religião. Ele abole os termos sobrenaturais e milagre, ampliando a esfera da lei e do domínio da natureza, e, por esse modo, apanha e explica o que há de real nas superstições e supostos milagres de todas as idades. Um conhecimento da natureza humana, que nos faz saber depender o nosso bem-estar, na vida futura, do cultivo e desenvolvimento até o mais alto grau das faculdades intelectuais e morais dessa mesma natureza, e de nenhuma outra coisa a mais, é e deve ser o natural inimigo de todas as superstições. Deixei de crer no que chamam a morte, escreveu Felipe Arçal Carpenter, o naturalista, irmão do Dr. W. B. Carpenter, que tanto tem guerreado os nossos fatos, e continua. O mundo espiritual se apresenta afastado e próximo. Segundo o que posso julgar, poucas horas ou, no máximo, poucos dias, precedem o despertar do espírito. Creio que a partida dos meus simpáticos, daqui, me tem feito viver mais no mundo espiritual, do qual me sinto apenas separado por um véu de carne. Creio que não terei surpresa alguma ao morrer e achar-me lá, parecendo-me aquele um estado mais natural que o presente. No passado, quando eu cria na existência de um céu exterior e julgava que, deixando de ser homem, me tornaria um tipo extravagante de anjo indefinido, não se dava isso comigo. Agora sinto não ser a outra vida a mais que nova fase da nossa humanidade, sem os embaraços da carne. Das minhas comunicações com os espíritas ficou para mim esclarecido evidentemente que eles não lamentam os mortos, como fazem os cristãos ortodoxos, cujo céu é mais ilusório que real. Acreditam realmente que seus amigos vivem felizes e com eles se podem corresponder. Esse trabalho dividido pouco incômodo me dá. O principal serviço dos passados consiste em ensinar-nos a realidade das coisas invisíveis, e deve ser muito imperfeito, na falta de melhor, porque são somente os elementos inferiores da sua natureza que se podem comunicar com os melhores da nossa. Considerar-se, porém, os estados futuros como a continuação resoluta do presente, com a diferença única de serem mais puros e em melhor esfera, é um bem para todos e, especialmente, para aqueles que têm preparado tesouros no céu. A causa da descrença nos ensinos dos sistemas de teologia, dos credos sectários e da história, acerca da imortalidade, está na falta que a inteligência cultivada há e encontra, falta de uma base científica para uma convicção completa e vigorosa, a respeito das realidades espirituais. E ocioso dizer que os homens devem ferir, de sua própria natureza, que eles possuem almas. Prestam ainda ouvido demasiadamente pronto, neste ponto, as ousadas contraditas de um materialismo arrogante, apresentando ostentosamente as credenciais da ciência. Surgem, porém, então os fatos do espiritismo, forçando, da parte daqueles que os investigarem com justeza, a grande convicção de poder a existência espiritual ser provada objetivamente. Que loucura então essa dos amigos da religião rejeitarem o auxílio que lhes é oferecido, só porque lhes parece que, em seu desenvolvimento, pode o tornar-se embaraçoso e inconveniente. CAPÍTULO 5 Será a ciência espiritual hostil à religião? Em capítulo anterior me referi algumas teorias fantásticas acerca da origem da crença na imortalidade entre as raças humanas primitivas. Afirmei que a crença devia sair, como corolário, do conhecimento dos fenômenos atuais, como já tem sido provado em nossos dias a milhões de homens. Regus e Jaime vendem um dos panfletos do meu estimado amigo, Thomas Schorcher, de Londres, que as minhas convicções sobre esse ponto são sustentadas pelas deduções filosóficas de uma autoridade tão elevada, como o falecido João Stuart Mill, que sabiamente disse. O argumento da tradição ou a crença geral da raça humana, se o aceitarmos como guia para nossa própria crença, deve ser recebido por completo, e por ele somos levados à crença de que as almas dos seres humanos não somente sobrevivem ao corpo, se não também se mostram como fantasmas aos vivos, pois não achamos um povo que tenha tido uma dessas crenças sem o acompanhamento da outra. Realmente, é provável ter a primeira das duas crenças se originado da outra, e que os homens primitivos nunca teriam suposta não morrer se a alma com o corpo, se não observassem que ela os visitava depois da morte. Assim temos a mais sutil filosofia séptica corroborando uma das nossas mais importantes proposições, a de que as tribos primitivas assentavam a sua crença na imortalidade e não nos fatos de verem suas imagens na água e suas sombras se projetarem opostas ao sol, como o senhor Spencer supõe, mas no das aparições objetivas e reconhecíveis das pessoas falecidas. O pensamento básico do sistema que J. H. Fichte deduziu do seu estudo sobre os fenômenos é, segundo o professor Franz Hofmann, de Würzburg, um individualismo divino e espiritualmente real. Fichte acerta os fatos do espiritismo real, e refuta o materialismo, o panteísmo e o individualismo meramente realista do presente. Sob o ponto de vista da ciência psicofísica, declara-se ele em favor da natureza objetiva da própria alma. Ela tem um lugar certo, mas pode mostrar-se em todos os pontos do espaço. Seu corpo é o real, sua consciência é a expressão ideal da sua individualidade. Seu corpo íntimo, imortal e invisível, não deve ser confundido com o exterior separável. O corpo íntimo é a mesma alma considerada somente em suas relações sensitivas. O outro é o corpo químico-material, apropriado, dissoluvo na ocasião da morte e, portanto, separável da alma imortal. O corpo todo é o órgão da alma, o instrumento da sua atividade e consequentemente um sistema de órgãos, e a alma, assim considerada somente em suas relações sensitivas, é inconscientemente racional, é uma força aparentemente corpórea. Assim, a forma espiritual é idêntica ou conforma-se com o caráter do indivíduo. Aos espíritos elevados o hipócrita se desmascara pelo próprio aspecto e não pode haver ilusão, a ação se passa em plena luz. Acerca dos mesmos fatos, diz Fichte. Por sua íntima analogia uns com os outros, eles se tornam críveis, e por sua frequente ocorrência entre povos diferentes, de diferentes graus de cultura, nos tempos antigos e modernos, se acham então notável coerência, que, nem a teoria de uma acidental aceitação de ilusões sempre revindas, nem a de uma superstição transmitida de geração em geração, nos podem dar deles uma explicação satisfatória. Conquanto choquem eles as ideias hoje dominantes, devem ser admitidos no domínio dos bem aceitos fatos psíquicos. Nenhuma fé, diz Leibnitz, pode ser real ou inteligível, se não tiver a sua base na razão humana. A religião divorciada da razão do homem não pode firmar-se e sustentar-se. A glória do espiritismo está no seu apelo feito à razão por meio da ciência, e no fato de nos fornecer os elementos de uma religião, velha como o mundo, mas, ao mesmo tempo, racional, científica e emocionante. Essa religião, porém, deve pelo próprio indivíduo ser deduzida dos fatos e ser assim considerada realmente dele, e não como um fruto da árvore de vida plantada por outro homem. Nada nos torna mais religiosos, diz a senhora Luísa Andreus, do que aquilo que tende a elevar a inteligência acima das limitadas e baixas esferas do pensamento, em uma contemplação das realidades eternas, que desperta em nosso coração o desejo de adorar alguma coisa que se acha muito além da esfera dos nossos ideais, e que é a alma de toda verdadeira religião, desembaraçada de profissões de fé. O espiritismo fará isso ou deixará de ser o que é? O idiota e o ajuizado não veem uma árvore do mesmo modo, e nem todos os ajuizados têm necessariamente dela a mesma visão. Nós damos, porém, o que recebemos? A mesma escritora nos diz que os espíritos divergem entre si a respeito da retidão da vida e da retidão do pensamento, tanto quanto os homens podem fazê-lo, uns insistindo por uma vida puramente moral, outros transpondo todos os limites admitidos entre a retidão e os erros, cuja repressão viria a chocar a indulgência com que olham para os seus próprios desejos não reprimidos. Há muitos homens da íntima classe que pretendem ser espírita, assim, como poderemos traçar uma linha de demarcação. A influência exercida pelo espiritismo tem a sua fonte nos fenômenos, portanto, não devemos abandoná-los como assunto já fora da moda, mas continuar a estudá-los e a tirar deles proveito, visto confirmarem a existência da vida espiritual e morredora, bem como todas as verdades que possamos colher para a eternidade. Pelo fato de muitas pessoas não tirarem esses preciosos proveitos, não se segue que as repetidas demonstrações da potência espiritual deixem de prestar-nos o sentimento da imortalidade. As próprias manifestações de um espírito mal podem dar uma impressão proveitosa, se não conseguimos torná-lo bom, ao menos nos melhoramos com o seu contacto. Essas provas da existência e energia espirituais, diz a senhora todos os mistérios envoltos no exercício das forças desconhecidas, atuando sobre as coisas a que chamamos materiais, devem, quando dirigidas com acerto, ser de incalculável valia. O espiritismo não é, como os ignorantes supões uma nova religião, posto que não deixe de o ser para os corações puros. Teodoro Parker, apesar de não para os corações puros. Teodora Parker, apesar de não ter tido a oportunidade de obter provas pessoais dos referidos fatos nas suas investigações, reconheceu intuitivamente sua vasta importância, quando, em suas notas para sermões, disse. Em 1856 me pareceu que o espiritismo teve mais probabilidades para tornar-se a religião da América, do que tiver o cristianismo em 156 para vir a ser a do Império Romano, ou o malmitismo em 756 para vir a ser a das populações da Arábia. Ele graus, a evidência de suas maravilhas é maior que a de qualquer outra religião consignada na história. 2 graus ele é perfeitamente democrático, sem hierarquias, oferecendo a todos uma franca inspiração. 3 graus, não é estacionário, punctum stance, mas um punctum fluence. 4 graus admite todas as verdades religiosas e morais existentes em todas as seitas do mundo. O espiritismo é portanto eclético. Fornece à nossa religião uma base de verdades demonstráveis. Henry Thomas Buckley observou que os fundadores da crença na imortalidade, por não assentarem sobre ela as bases da sua religião, cometem grande erro. Comprometem, diz ele, sua própria causa, colocam o essencial na dependência do casual, apoiam o permanente sobre o efêmeros, e com seus livros, dogmas, tradições, rituais, memórias e outras maquinações buscam provar uma coisa que o mundo já antes disso sabia, e que permaneceria, se seus trabalhos não fossem aceitos, e continuaria a ser a herança comum da espécie humana e o consolo de miríades de homens que estão ainda por nascer. Diz ele ainda, e para esse sentimento da imortalidade, que os afetos nos inspiram, que apelarei como sendo a prova mais segura da realidade de uma vida futura. Assim, na perda do que amamos, misturam-se as nossas esperanças, com as nossas dores. Concordo que o testemunho dos afetos é auxiliar e importante, mas não é fator original da crença na imortalidade, existente mesmo entre as mais embrutecidas tribos. Essa crença, como já o demonstramos, baseia-se nos fenômenos atuais. Que é religião. Para nenhuma outra palavra se tem inventado mais definições. Vou apresentar uma, declarando desde já que ela é limitada, religião é o sentimento de reverência e invocação, nascido da crença na possibilidade de existir no universo uma potência ou potências invisíveis, aptas para conhecerem os nossos pensamentos e necessidades, e nos ajudarem espiritual e fisicamente. O sentimento religioso é então genuíno, legítimo e quase universal. Nada perderá da sua autoridade com os ensinos darwinianos, acerca de sua genealogia, por informar nos essa doutrina que, como os outros traços do caráter, ele é, as mais das vezes, o resultado da hereditariedade e da gradual complexidade das células cerebrais, uma simples evolução de certas experiências, temores, esperanças e imaginações cujos desenvolvimentos meramente materiais podem ser seguidos a pistas, como as faculdades físicas do homem e do irracional, até que, pela sobrevivência dos mais aptos e um progresso por longo tempo efetuado, chegamos ao nosso estado presente. Convém o que isso assim seja, mas não posso explicar como a célula original, ou germem, possa ser dotada de tão admiráveis potencialidades, nem diminuir a legitimidade e a eficácia do sentimento religioso. Com acerto de escoleridje, o espiritismo satisfaz esses requisitos. Seus fatos, bem observados, nos oferecem as mais amplas deduções para uma vida digna e beneficente. Prova-nos que um exército de testemunhas observa tudo o que pensamos e fazemos, reconhece a supremacia da lei, física, moral e espiritual, não admite que as penalidades do pecado sejam dispensadas pelos sufragios de estranhos, e ensina não a ver vantagem na delegação. Igualmente nos mostra a eficácia da prece, se bem que nos ensine serem as faculdades dos espíritos limitadas, e que a bondade divina se exerce de harmonia com a leis que temos a obrigação de estudar e obedecer. Prova que ceifaremos o que tivermos semeado, e que o homem aqui prepara a sua condição futura, pelos pensamentos, desejos e atos que lhe dirigem a vida, e é, por esse modo, ele próprio que impune ou recompensa a si mesmo. Assim, a religião baseada nos fatos do espiritismo não pode diferir grandemente, nos pontos essenciais, do cristianismo primitivo. Este não proveio das decisões de concílios, das interpretações dos sábios, das sentenças das maiorias, nem de nenhum dogma relativo à delegação da expiação, à trindade ou à natureza da salvação. Nasceu do conhecimento de que Jesus, a quem eles tinham conhecido e com quem haviam conversado, tinha reaparecido a certos discípulos e amigos depois do crucificamento, dando-lhes assim a certeza e a prova palpável da sua própria imortalidade e, indiretamente, da imortalidade deles. Ainda mais, em sua apresentação, visível e tangível, ele procurou dissipar os temores que na imaginação deles se associavam à manifestação de espíritos desencarnados, e partilhou da sua alimentação para mostrar-lhes que ele não era ali uma sombra do que fora antes, mas que dispunha sobre a matéria de um poder que lhe permitia recompor um simulacro de sua forma terrena e, bem assim, torná-lo invisível por um ato de sua vontade. Esse fato da reaparição do Cristo era a doutrina cardeal dos primitivos cristãos, sua fé e esperança comuns. Eles tinham, disse Thomas Schorcher, uma certeza indubitável de que, assim como ele vivia, eles viveriam também. Isso lhes inspirava entusiasmo e uma coragem capaz de afrontar todos os perigos, assim como a própria morte. Foi o aparecimento do Cristo que transformou Saulo, o mal perseguidor, no apóstolo Paulo, e heresia de uma obscura seita provincial em uma crença universal. Devemos crer em um absoluto e imutável princípio de bondade, em uma divina inteligência, da qual toda a verdade axiomática a priori deve emanar para as inteligências finitas, se ligarmos à religião com a moralidade, pois, se vivêssemos à mercê do cego acaso, o que é justo hoje, seria injusto amanhã, e o cosmos não seria a morada eterna do deleite para as almas amantes da verdade e da justiça. Um espiritismo iluminado conduz, mais cedo ou mais tarde, a alma é iluminado o teísmo, liberal como o sol e abrangendo tudo, como o universo. Ele, porém, não é dogmático, desde que suas deduções são as de uma alma científica. A esfera da ciência, como ela própria declara, é a dos fenômenos demonstráveis. Nada afirma, fora desses limites. Nossos irmãos Saduceus, contudo, e bem assim os filósofos da Ordem de Unde, não hesitam em transpor confiadamente esses limites do além como se estivessem habilitados a ensinar-nos alguma coisa acerca da existência ou inexistência de uma causa primária. Eles, porém, só o fazem atirando-se a fúteis especulações. O espiritismo difere de todos os sistemas especulativos, oferecendo-nos por bases um corpo de bem atestados fenômenos e uma eminente síntese científica, e, como toda a ciência, ele se deriva do estudo dos fenômenos, completado pelos axiomas e postulados da razão. Em suas primitivas relações o espiritismo é, então, a ciência da pneumatologia. A forma de religião, que daí pode advir, depende do caráter mental, moral e emocional do recipiente. Em sua própria estimativa, o homem pode ser um ateu, porque, como notou o bispo Butler, a nossa vida futura é tão conciliável com o sistema do ateísmo e pode ser por ele tão bem explicado, como vemos dar-se aqui na vida presente, por isso nada é mais absurdo do que sergo e esse ensino de negar a vida futura. Contudo, conservo as minhas dúvidas sobre poder o ateísmo medrar à atmosfera do espiritismo. Como a pneumatologia tende a ser uma ciência, o saduceísmo será afinal condenado, não sendo mais que uma questão de tempo à sua expulsão das inteligências cientificamente dirigidas. O que nos cumpre em indagar não é se o espiritismo é favorável à religião, mas se é uma verdade. Contudo, ele foi sempre o sangue vital de todas as religiões sérias do mundo, e, se tiver de haver uma religião no futuro, a sua base científica não poderá ser senão a crença na imortalidade do homem. Se nos convencermos do que o espiritismo nos ensina, de que um espírito finito pode manifestar sua existência, exercendo por muitos modos inteligentes um poder super-humano sobre a matéria, conheceremos cientificamente a possibilidade da existência de um espírito infinito, consciente, inteligente e onipotente, apto para criar o verdadeiro princípio da matéria, intervir na existência do universo e sustentá-lo por sua imutável vontade. Admito que essa crença deve ser genérica e propriamente um postulado da razão. O espiritismo, porém, por meio de seus maravilhosos fenômenos, a sustenta com a força de todas as suas analogias. Encontram-se muitos espíritos que, relativamente à questão de um supremo ordenador espiritual, são agnósticos, panteístas ou ateus. Não é possível, porém, duvidar-se de prestar o espiritismo uma nova autoridade à hipótese teísta, provocando as grandes possibilidades espirituais, transcendendo tudo o que o esforço pode executar e, mesmo, compreender. Estabelecendo o fato desse poder espiritual sobre a matéria e concluindo, do que fazem um espírito finito, o que pode fazer um espírito infinito, e a hipótese de uma suprema inteligência, enchendo a terra com exuberância de sua vida, poder e amor, é alguma coisa a mais que uma especulação. Dizer que a religião não se pode buscar na ciência, isto é, no conhecimento dos fenômenos da natureza, inclusive a alma do homem, é tão absurdo como afirmar que as matemáticas não precisam de bases axiomáticas. A religião pode sobrepujar os fenômenos e elevar-se a uma região em que a ciência mortal não possa penetrar. Realmente assim deve ser. Quanto mais ela ascender à altura de seu grande objetivo, mais se expandirá, dirigindo-se para o infinito. Se ela, porém, não tiver outra base, além das emoções, e rejeitar tudo que é intuição, a ciência e o raciocínio podem oferecer para sua justificação, não poderá subir até esse éter puríssimo, até essa atmosfera divina, onde a fé se confunde com a ciência. A religião tem a sua origem na crença, ou sentimento intuitivo, de ver dentro ou fora de nós um poder inteligente e supersensorial que pode afetar-nos para o bem. Segundo Cotrefágios, religião é uma crença na existência de seres superiores ao homem e capazes de exercer uma influência boa ou má sobre o seu destino, e a convicção de que a existência do homem não se limita à vida presente, mas se estende à outra, além da morte. Qualquer confirmação dada a tal crença, é uma nova força que se lhe adiciona. Se a justificamos por um apelo feito aos atuais fenômenos, será uma vantagem que não deve ser desprezada por nenhum homem sensato, que não deseje o aniquilamento. E isso que o Espiritismo nos habilita a fazer, e, portanto, se ciência é tudo o que busca conhecer fenômenos e descobrir as leis que os regem, o Espiritismo, que procura obter um infalível e invariável conhecimento de fenômenos, é uma ciência, apesar de ser ainda, a muitos respeitos, rudimentar. Uma crítico, refutando o pensamento de deduzir-se do Espiritismo uma religião, observa, quanto absurdo em pretender-se que a religião tem uma base científica. Ele nos quer falar do solo movediço da ciência, como se alguma coisa hoje continuasse a existir amanhã. Ele claramente confunde a hipótese com a ciência. Seu argumento não é mais que uma concepção palpavelmente errônea. Em vez de buscar, diz ele, colocar a religião sobre uma base formada pelo solo movediço da ciência, não seria mais lógico buscar para esta uma base religiosa. Não será isso uma sentença um pouco tautológica? Não será o mesmo que dizer-nos que a religião se deve basear sobre a religião? Como a lógica nos conduzirá a tal resultado, é o que parece difícil de descobrir-se. Em número recente de um jornal americano dedicado ao Espiritismo, um correspondente publicou o seguinte. São inumeráveis as definições da palavra religião. E como o autor da supra-mencionada observação apresentou uma nova, sua, pode parecer de pouca importância em uma crítica do que ele afirma, de dever à religião ir desaparecendo com os progressos da ciência. Se, como ele diz, a religião é meramente um sistema composto principalmente de supostos fatos e suas imaginárias relações, ninguém lamentará a sua perda. Muitos pensadores porém, formam da religião uma ideia muito diversa dessa. Para eles é a verdadeira culminação de todas as verdades e conhecimentos. É uma ciência robustecida pela emoção. Quando Kepler, ao brilhar em sua imaginação o pensamento de uma das suas grandes descobertas, ajoelhou-a rendendo graças, receoso de não ter forças para realizar o pensamento de Deus, dificilmente posso conceber que em sua imaginação houvesse a ideia de ser, ou de haver sido a ciência a morte da religião. Tudo depende das noções que cada um tem da religião, e das faculdades de que dispõe para senti-la. Assim, quando o mesmo escritor diz, nunca, em qualquer sentido, o Espiritismo se desenvolverá como uma religião. A força da proposição depende inteiramente da ideia que lhe forma do que é o Espiritismo. As inclinações e afinidades espirituais de um homem podem levá-lo a más companhias e uma esfera de pensamentos realmente baixa, enquanto as de outrem poderão cercá-lo de influências animadoras. Dizer que o Espiritismo nunca poderá em sentido algum se desenvolver como religião, equivale a dizer que o pensamento humano e angélico nunca se poderá desenvolver como religião em qualquer sentido. Não há força científica nessa afirmação, é puro dogmatismo, não merecedor de respeito científico. Um homem poderá descobrir em certos fatos relações muito diversas das que são sugeridas a outros. O pensamento que forçou um Kepler a ajoelhar-se, podia nada ter de fecundo e sugestivo para um grade gringo Michael. Em Espiritismo, nós somente recolhemos o que nos fornecem a visão e a faculdade de julgar. Para aqueles que realmente conhecem os fenômenos, ele já é tanto uma ciência, como a astronomia e a química. Longe de tender a ciência a matar a religião, é uma realidade, como o disseram Newton, Kepler, Copérnico e Franklin, que a religião cresce, quando a inteligência progride em ciência positiva. Poderemos supor que, com os desenvolvimentos da fisiologia, da antropologia, das leis do parentesco, da hereditariedade da embriologia, as afeições naturais da raça humana tenham morrido. Contudo, essa proposição pode ser tão filosófica quanto a noção de que uma religião define e morre, quando se torna mais científica. A religião simples e pura não é filha da ignorância e da superstição. Quanto mais conhecemos e sentimos, mais nos tornemos real e puramente religiosos. Desde os dias de Copérnico, a ciência tem-nos revelado as novas maravilhas e dilatado as nossas concepções sobre o inescrutável poder que vivem todas as vidas. Poderá o crescimento do espiritismo científico levar-nos, mais que o de suas irmãs, às ciências, a um sentimento de respeito e adoração menos vigoroso em relação ao Ser Supremo, cujos pensamentos são a nossa disciplina aqui, como foram para Kepler, uma ocupação nossa em toda a eternidade. Não temamos que o homem, adiantando-se no conhecimento dos fatos de natureza universal, se torne menos religioso, amoroso, reverente e investigador. Toda a história, e todas as biografias humanas provam o contrário. Se esse conhecimento em pequena dele intoxia o cérebro, bebida em largos tragos das embriaga. Foram os filósofos de segunda mão, que, parcialmente elucidados e confundindo a ciência em estado de hipótese com a ciência em estado de fato, acharam essa desarmonia entre a ciência e a religião e imaginaram que esta seria compelida ceder o lugar aquela. Todas as religiões têm tido por base uma certa forma de espírito. Acertadamente observa o Sr. Stinton Moses, como um fator do pensamento religioso do nosso tempo, quando uma força regeneradora operando energicamente no seio dos sistemas religiosos, infelizmente precisados de purificação, creio que os efeitos do Espiritismo serão imorredouros. Ignorar o sentido religioso do Espiritismo, deixar de reconhecê-lo como o dom de Deus concedido a essa geração de saduceus, é contentar-se com a palha, rejeitando o grão que alimenta a vida. Todas as religiões, em suas formas de outrora, se não nas de hoje, nele acharam uma fonte de vitalidade. O Espiritismo abstrato e atenuado, pelo quais Descartes, entre os mais modernos filósofos, é tão responsável, ainda domina em filosofia, em religião e nas especulações dos principais físicos. Quase todos os ataques dirigidos ao Espiritismo pelos físicos como Tyndall, ou por filósofos amadores como os senhores. Jó Fiske ou Frederic Harrison, se firmam na concepção cartesiana de ser a alma uma coisa unicamente científica, de onde era fácil a passagem para a não existência física. Esses homens consideram a alma, não como inerente a um substrato, para o qual a morte não é uma pena, nem a continuação da vida terrena uma vitória, mas como coisa sem existência mais substancial que a reflexão de uma forma num espelho. O pensamento para eles não é inerente à substância suprafísica, mas a certa matéria cerebral pouposa, que opera a um fluxo de átomos e se desorganiza na morte. Daí a conclusão deles que o pensamento, a consciência e a emoção, por não possuírem outro instrumento ou base, desaparecem como imagem refletida, quando o espelho é coberto ou quebrado. Para tais pensadores, portanto, com a sua ciência limitada ou parcial, a imortalidade da alma é um absurdo, desde que para eles a vida individual e a experiência são uma propriedade exclusiva dos compostos do carbono, da cal, da água, do oxigênio, do nitrogênio e do hidrogênio, que concorrem na formação do corpo visível. Dissolveu e dissipaiu pela morte, e o fenômeno homem, a alma e o corpo, desaparecerão. Eles não tomam em consideração que todas as substâncias e gases podem existir ou resolver-se em estados invisíveis, nos quais suas propriedades e usos podem ser muito aumentados por uma apropriação espiritual, se for necessário. As seguintes observações são feitas por J. H. Fichte. Certamente é essa. Uma revelação séria feita num tempo em que a crença primitiva do homem numa vida futura estava enfraquecida ou inteiramente abandonada. Desse modo o espiritismo será um conselheiro e um estimulador para recuperarmos uma certeza sólida e perseverante da nossa imortalidade. As causas que têm conservado afastadas as classes instruídas dessa crença no organismo espiritual, estão muito longe de ser argumentos irrefutáveis contra a sua possibilidade, elas dificilmente podem ser sustentadas. O espiritismo apresenta a base para uma psicologia extensa e aperfeiçoada, pois que seus fenômenos físicos são, com notáveis particularidades, análogos aos profissionais já de há muito conhecidos. O antigo foi inesperadamente confirmado pelo moderno e vice-versa. A faculdade que os que partiram possuem, de se materializar, é totalmente antagônica a todas as concepções de uma espiritualidade puramente abstrata, como sendo o único modo de ser no futuro estado. Essa nova ciência de física transcendental, cujos elementos nos são fornecidos nas materializações e outros fenômenos objetivos, acha-se, contudo, ainda em sua primeira incerta iniciação. A crença na imortalidade da alma é ratificada por essas provas da experiência psíquica. Hoje sabemos que já desde este mundo podemos preparar o nosso futuro destino. O dito vulgar, Memento Mori, se converteu em outro mais sério, Memento Viver, que nos diz, lembrai-vos de que vivereis no outro mundo. O estado futuro é uma continuação do presente, e sofrerá influência das nossas experiências, dos pensamentos e sentimentos que nos dominaram aqui. Saídas de um octogenário de vasta experiência nos estudos psicológicos e filosóficos, do filho daquele Fichte que foi um dos mais eminentes filósofos e eloquentes escritores da Alemanha, e um dos seus mais ativos cidadãos nos dias de aflição, as palavras que acabo de citar devem, certamente, ser valiosas. Fichte viu no progresso do moderno espiritualismo um penhor da revivicência do sentimento religioso, o precursor de uma moral alta e purificadora, pois o conhecimento de que nós arquitetamos o nosso destino futuro por nossos atos, pensamentos e afetos desta vida, conhecimento que nos é fornecido por todos os clarividentes espirituais, deve, quando as novas gerações vão sendo educadas na aceitação disso e como revelação da ciência, exercer a mais poderosa influência sobre o caráter e a conduta da humanidade. Tem-se considerado o espiritismo como nova religião. Ele deve antes ser considerado como o princípio atrativo e assimilador do que há de essencial em todas as religiões, sem contradizer o que os eminentes santos e sábios de todos os séculos têm, dos modos mais elevados, reconhecidos como eternamente real e nada subvertendo da verdade vital de qualquer dessas religiões. Desde que o espiritismo é coevo da humanidade, nada há nele de novidade, com exceção do que deve pela primeira vez aparecer em cada nova fase da vida de acordo com os conhecimentos da raça humana, ou do que descobre cada alma imortal, que passam do estádio terreno para o mundo espiritual. Devemos lembrar-nos de que o espiritismo atravessa uma época de transição, e não podemos esperar que, no ponto de vista religioso, ele nos dê seus resultados completos, antes de serem os fenômenos livremente aceitos pelas gerações futuras como fatos científicos. Quando os homens se firmarem de uma vez no que se refere às ocorrências atuais, a atenção será mais geralmente dirigida para a acepção mais alta, íntima e moral que esse assunto comporta. Contemos com o desenvolvimento dessas verdades, que hão de dar nova força às intuições religiosas da nossa natureza. Dificilmente um romancista julgará belo a pegar-se à restrita narrativa filosófica das opiniões, que parece favorecer. Ele só procura inventar e espraiar-se em ficções, e nós nem sempre conseguimos traçar uma linha divisória entre o que ele seriamente quer ensinar, e o que emprega simplesmente como efeitos de um caráter inofensivo. O exagero dos aplausos que os laudatores Librorum Novorum, hostis ao espiritismo, têm tributado a obra Um Discovery de Contri, do Sr. Wells, considerando-a como uma análise completa e indispensável do movimento que está revolucionando a mentalidade humana, relativamente à vida futura, me induz exibir os motivos da minha discordância. A crermos nesses panajeristas cuja reputação de habilidade literária é, sem dívida, justa. Ele amou das suas conclusões as palavras do reformado espiritualista, Buenton, apresentando-o como fazendo a declaração de que o espiritismo é um materialismo mais grosseiro, do que aquele que lhe nega, um materialismo que aceita e afirma, apelando, como provas, para fenômenos puramente físicos, que ele é tão completamente ímpio como o próprio ateísmo, e que nenhum homem pode aceitá-lo pelo que dele diz um outro homem, uma vez que ainda não foi manifestada sua veracidade, tornando melhor a vida dos homens. Nem por um momento quero supor que essa sénio e insólita objurgatória feita é o espiritismo, por um velho visionário, se conforme com as opiniões reais do Sr. Wells. Não lhe faço tal acusação, como lhe fazem alguns dos seus amigos. Por isso, só lhe responderei como a um romancista, considerando uma questão vencida às suas vistas reais. O materialismo de que Buenton acusa o espiritismo, é simplesmente o mesmo que nos oferecem as escrituras hebraico e cristã. Vê de general, 18, como Abrão se entretém com três anjos e três homens pararam diante dele, 2 9 10, e mandá-lhes preparar comida e ele conservou-se junto deles debaixo da árvore, enquanto comiam, vers. 8, em Ezequiel, no 2 graus versículo, encontramos que uma mão espiritual materializada apresentou-lhe um livro enrolado, escrito por dentro e por fora diretamente por uma potência espiritual. O Cristo crucificado foi nos representando, aí como entrando em uma sala, cujas portas estavam fechadas e se apresentando com uma forma aparentemente viva e palpável, de modo a ser reconhecido por seus discípulos e a poder mostrar-lhes as suas feridas, e dizer a um dos doze, que não se achava presente quando o Salvador aí se mostrou pela primeira vez, o qual duvidava do que os outros lhe contavam. Com teus próprios dedos toque em minhas mãos, erga tua mão e examina o meu lado, e não sejas descrente, mas crente. Não será isso o verdadeiro nequeplusultrado que o nosso amável romancista chama materialismo? Que nova força não adquire essa narrativa quando realmente a aceitamos como de perfeita harmonia com a lei natural e, portanto, completamente crível? E quando Jesus cura os apóstolos da demonofobia que os fazia olhar a reaparição de um ser humano falecido como um fato inaceitável e antinatural, não o procura reivindicar seu poder de materializar-se, e dissipar os temores deles com a seguinte observação Vê de minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, tocai-me e vede, pois um espírito não tem carnes nem ossos como eu tenho. E para mais impressioná-los com o sentimento da sua existência, como sendo o mesmo Jesus que haviam conhecido e com quem haviam seado, diz-lhes. Tendes alguma coisa para comer? E eles lhe deram um pouco de peixe assado e alguns favos de mel, que Jesus recebeu e comeu na presença dos apóstolos. Todo esse grosseiro materialismo um espírito experimentado pode aceitar como rigorosamente concordante com os fatos que conhece, seja pelos ter testemunhado, seja pelos testemunhos dos outros. Realmente haverá aí um materialismo que aceita, afirma e busca provas em fenômenos puramente físicos. Poderá dizer o nosso romancista que todos os séculos que o aceitaram se enganavam? O Espiritismo será para nós um grosseiro materialismo ou uma sublime manifestação da potência espiritual, conforme os graus e as qualidades do nosso adiantamento moral e mental e a nossa predisposição. Como poderá, porém, o reaparecimento do Cristo afetar-me como um tipo e uma garantia da minha própria mortalidade, se nele eu não vir o mesmo processo pelo qual outros seres humanos falecidos nos podem dar provas da sua existência? Terá sido simplesmente um cadáver reanimado, um monstruoso fantasma e o que apareceu aos onze? Ou pretendereis dizer que o cadáver se transformou num corpo glorificado? Corpo glorificado com feridas, recorrendo ao fato de o corpo haver desaparecido do sepulcro, como justificativa para a vossa teoria. Se esse corpo podia penetrar em uma sala, cujas portas estavam fechadas, devia ser totalmente distinto de um corpo terreno. Se o Cristo, como um espírito humano, tinha esse poder sobre a matéria, para assim dispersar e reunir, à vontade, os átomos do seu primitivo corpo, não posso afirmar ponto e vírgula contudo, direi que se ele dispunha dessa faculdade, é presumível que ela seja comum a todos os espíritos humanos. Pelo fato de eu aceitar a parte da narrativa conciliável com os fatos conhecidos, não se segue que aceite a parte restante. Porém, não encontro na escritura cristã nenhuma passagem que justifique a interpretação de haver sido o corpo rematerializado do Cristo uma reconstrução operada com as mesmas partículas materiais que haviam formado o seu organismo físico, o mesmo cadáver que ele deixara sobre a cruz, assim reanimado ou glorificado, de modo a ser libertado das obstruções materiais. A imortalidade deve ser concebida como continuação da vida libertada completamente do corpo corruptível, cujos elementos se misturam na tumba com os dos outros despojos corpóreos, que de nós sempre expelimos. Se o espírito dispõe de uma faculdade transcendente, que o habilita a criar, independentemente de sua própria forma, um simulacro animado de seu corpo terreno, ou se o corpo espiritual atrai a si mesmo, das esferas atômicas dos mortais e da atmosfera, as ínfimas partículas que, pela condensação, são levadas a assimilar-se a uma substância material, ou ainda se ambos os modos de apresentação podem ser empregados, são questões que, talvez, só possam ser resolvidas em nossas experiências post-mortem. Levando seus leitores a concluir que o Espiritismo não tem, além das físicas, outras provas a que recorrer, o nosso romancista se mostrou demasiadamente expedito em fazer acusações. Que é a clarevidência? Que é a previsão? Que é o uso das línguas que o médium desconhece? Que são as evidências intelectuais, demasiado várias para serem resumidas? Que são as reminiscências, mostrando-nos que as afeições terrenas transportadas para o mundo invisível, em vez de se paralisarem, se tornam mais profundas? Com certeza tais provas podem ser classificadas como sendo do mais elevado sentido mental e espiritual. Acusação que busca estigmatizar o Espiritismo, como sendo tão ímpio qual o ateísmo, e a de não terem-lhe manifestado a sua veracidade melhorando a vida dos homens, são um non-sector, a que mesmo um romancista, na plena explosão de seus poderes inventivos, não deve recorrer. Precisamente o mesmo argumento pode ser empregado contra todas as grandes crenças, inclusive as do tesmo, budismo e cristianismo. Se devermos aquilatar a nossa estimativa da verdade pelo caráter de seus propagadores, a do nosso credo não é, na aparência, grande. O romancista faz que a sua personagem espírita, Buenton, nos expõe a sua crença, porque ler, num velho panfleto, haver vivido outrora uma jovem, em cuja presença se davam alguns modestos fenômenos mediúnicos, aos quais o investigador atribuiu uma causa natural, mas ele achou que, isolando os pés do leito da jovem, pois os fatos se produziam principalmente durante o seu sono, tudo se podia explicar. Ela estava simplesmente sobrecarregada de eletricidade. E esta explicação que o romancista nos dá de toda a matéria? Uma sobrecarga de eletricidade. Essa teoria está rejeitada, desde 1850, pelas experiências do doutor Ari e outros, e a sua evocação nos últimos dias, para satisfazer as exigências de uma obra de imaginação, não merecia mencionada, se não pelo fato do estratagema ter dela lançada à mão, como se essa conjectura não fosse improcedente. A eletricidade não tem sido de proveito algum na explicação dos fenômenos mediúnicos. Ela foi empregada por Crocas, MSR, e C. F. Vallei, MSR, para verificação da realidade das manifestações de figuras em casa do Sr. Luxmore, Londres, pela primeira vez em março de 1874. Eles se serviram de uma bateria galvânica de um aparelho do cabo elétrico submarino, tão delicado que o mais simples movimento do médium não deixaria de ser logo indicado, de modo a ser-lhe impossível desempenhar o papel de espírito sem romper o circuito e ser logo desmascarado. A tentativa, feita pelo romancista, de ressuscitar a defunta hipótese do isolamento só pode iludir os ignorantes. Entre as objeções que ele faz ao Espiritismo pela boca do seu buentum, acha-se esta, ele nada nos oferece mais que o fato infecundo da continuação da vida. Assim, segundo ele, a imortalidade, sendo um fato é infecundo, e Paulo está fora do seu apreso quando diz, se nesta vida só tivermos esperança, seremos os mais miseráveis de todos os homens, um fato infecundo. Quantos dariam suas vidas e suas fortunas em troca da certeza desse fato infecundo? A Vida Imortal, por John Ways, é o título de uma obra póstuma publicada em Boston, em 1880. Conheci o autor. Era um homem de gênio e um crente extremado na imortalidade humana. Parece, porém, que voltava muito desprezo a uma crença fundada sobre credos, tradições ou fatos históricos ou psicofísicos. Ele era tão propenso a confiar em sua própria avaliação da energia das primitivas faculdades da alma, na sua íntima aspiração a uma vida mortal, que nem mesmo quis investigar com cuidado os fenômenos, que lhe teriam provado ser falsa a atitude tomada por ele contra o espiritualismo moderno. Não emitiu juízo sobre esse ponto tão belo da grande questão, como o fez Matthew Arnold, que achou que a verdadeira base de toda a aspiração religiosa para a imortalidade estava no que ele chamava o forte sentimento da vida pela justiça, capaz de ser desenvolvido, pelos progressos da justiça visíveis até chegar a algum objetivo incomensuravelmente mais forte. Uma crença tão fraca e contingente se teria dificilmente acomodado à inteligência delicada e, ao mesmo tempo, robusta de Ways. Depois de francamente admitir que, se a alma continuava em sua existência pessoal e não energia das correntes cegas das forças, ou estados de movimento, devia receber outra ordem de sentidos, correspondendo à nova ordem de impressões que resulta das novas relações existentes entre o universo e a alma. Eles se colocam veemente em antagonismo com a antiga e racional ideia espiritualista, de que o germem, o embrião ou organismo psíquico, essencial a essa continuidade da existência pessoal, está envolvido na presente constituição do homem, e pode explicar as faculdades espirituais que se manifestam na clarevidência, na pneumatografia e em outros fenômenos provados. Foram estas as vistas de muitos dos maiores pensadores, que figuram nos anais da humanidade. Os professores Stuart e Tite, de Edimburgo, na sua obra, Um sem universo, trabalho completamente científico em seu plano, diz que foi somente dentro dos últimos a 30 ou 40 anos que gradualmente foi despontando nas ideias dos homens científicos a convicção de haver alguma coisa fora da matéria, ou estofo material, no universo físico, que tem, pelo menos, tanto direito quanto a matéria a ser reconhecida como uma realidade objetiva, apesar, é certo, de menos diretamente manifesta os nossos sentidos do que esta, mas também no caso de ser reconhecida. A descoberta de Crocas, do estado supergasoso da matéria, no completo vácuo, já foi por mim mencionada em outro ponto desta obra. Os físicos, aos quais me referi, chegaram logicamente à conclusão de haver um universo invisível, no qual a vida prossegue tanto quanto na matéria, e de que a imortalidade é possível sem solução de continuidade. Assim, eles aceitam a doutrina de Paulo, de um corpo espiritual existindo potencialmente e continuando no mundo invisível a vida que possuía no visível, e citam com aprovação a seguinte passagem de Swedenborg, o homem na morte escapa do corpo material, como de um vestido usado e roto, levando consigo seus membros, faculdades e funções completas, sem falta de nenhuma, apesar de seu cadáver conservar todo o peso que tinha em vida. Por isso, vê-se que Swedenborg olhava o fluido nervoso como fazendo parte dos chamados imponderáveis. Por que então não incluiremos o corpo espiritual na mesma classe? Segundo Weiss, os sentidos espirituais não existem ainda para nós. Diz ele. Não podem existir, porquanto seu lugar está ocupado. A alma, em um dado tempo, só pode pertencer a um corpo, justamente igual ela, em dado tempo, só pode conceber um pensamento, fazer uma só experiência e experimentar um só sentimento, pois mais complexas sensações internas têm o cunha da unidade, não podendo existir conjuntamente com outra. Há um corpo natural e outro espiritual, mas não vivendo juntos, não podendo um ser envolvido pelo outro. A alma deve desconhecer inteiramente esse segundo corpo, até que deixe de utilizar-se do primeiro. Vimos aí um tecido de exerções plausíveis, mas sem qualquer partícula de prova científica. Não poderá o homem ao mesmo tempo fazer uso de dois sentidos? Não poderei eu ouvir-vos e ver-vos, produzindo esses dois fenômenos uma complexidade simultânea em vez de uma sucessão de pensamentos. A experiência contradiz o acerto, por mais vigorosamente lógico que lhe pareça. As faculdades e capacidades da alma são complexas. A clarividência prova que há em nós alguma coisa mais sutil que a nossa externa faculdade da visão, apesar de não termos consciência dessa em nosso estado normal. Weiss está em erro quando sustenta que uma faculdade não pode ocultar outra que ainda se conserva latente e não desenvolvida. As analogias pelas quais ele pretende provar que o corpo-alma não pode estar simultaneamente preso a um carnal e a um espiritual, são puramente fantásticas, e a sua tentativa de corrigir o apóstolo Paulo, que distintamente nos diz haver um corpo natural e haver, não que há de haver, um corpo espiritual, é um tanto presunçoso, parecendo que a contradição não é confirmada pelas provas. Do mesmo modo poderíamos dizer que o verme e a crisálida potencial não coexistem. Será certo, como um ex o afirma, que um homem só possa experimentar um sentimento de cada vez. Não poderá ele simultaneamente ser afetado por uma dor de dentes e uma ferroada de gota, pelo gelo e pelo fogo. Não é matéria de dúvida, diz ele, que os fatos curiosos do sonambulismo, da cerebração inconsciente, das condições magnéticas e daquelas que procedem de um duplo hemisfério cerebral, se referem a um corpo material e a alma que nele habita durante a vida ordinária, e que não pode ter um outro antes da morte daquele. Em estranha contradição com essas vistas está a seguinte sentença que ele apresenta dezesseis linhas adiante e nada poderá salvar a alma de ir abismar-se no seio das forças cegas do mundo, a não ser a preservação da sua identidade, e essa preservação não se pode dar sem ela tomar uma forma, um sistema de órgãos, pelo qual possa exteriorizar as funções espirituais. Bela e real afirmativa. Fixemos aí um alfinete. Mas, que é feito da alma na ocasião da morte, antes de ela tomar essa forma, esse sistema de órgãos, pelo qual possa exteriorizar suas funções espirituais, de modo a não haver um hiato sem ponte, no caso de essa forma não ser um corpo estranho, chamado magicamente no momento da morte, para ser empossado, mas sim um corpo orgânico em completa harmonia com todas as atividades mentais, experiências e desenvolvimentos de sua vida terrena. Na continuação da existência deve haver um órgão para a memória, prendendo o indivíduo ao seu passado, e, na fase seguinte, o seu organismo, bem como o universo devem achar sem relações que lhe facultem todos os caminhos que tem, na presente, para exercitar a sua atividade. Tudo isso é substancialmente admitido pelos professores Stuart e Tite. Como será essa identidade preservada na transição de um para outro estado de existência? Como se anulará essa interrupção, a não ser que a alma leve consigo esse sistema de órgãos que, como diz Waze, contraditoriamente as suas objeções a um duplo organismo, é essencial a sua preservação contra o desaparecimento no seio das forças cegas do mundo? Waze parece ser de opinião que a alma desincorporada pode atrair um corpo, que lhe convenha. Diz ele. A alma do vosso companheiro, então, passa de uma forma de carne a uma outra de ter sido mais delicado, que, sem possuir um único característico corporal, não deixa, contudo, de ser matéria. Podemos dizer que a lei do sangue ainda se impõe, isto é, que a alma mais pura traz-se e utiliza um corpo mais puro, justamente como se dá aqui com o princípio da hereditariedade. Isso é finamente lógico e parcialmente real, somente surge uma consideração que vicia a hipótese generalizada. Waze nos diz, distintamente, que a identidade da alma não pode ser preservada sem se achar presa a uma forma. Apesar disso, ele impele a alma, não se trata de saber se por um momento ou por uma eternidade, ao desencorporamento, imerja nas cegas correntes das forças ou estados de movimento, deixando-a, dessarte, mergulhada e solta de todos os laços que aprenderam, o trabalho de atrair a si mesmo a forma que será, sem possuir um único característico corporal, ainda material. Ele não particulariza esse característico corporal. Terá sido um ex de descendência irlandesa. Não haverá uma falta de precisão e consistência em tal argumento. Cerrando os olhos para não ver os fatos do Espiritismo, como se poderia lhe livrar de cair nessas grosseiras contradições? Pelo que temos dito, vê-se que Jó é o ex, quando está com a verdade, o que frequentemente acontece, sustenta com uma precisão e uma força que o colocam alto entre os pensadores melhores e mais originais do século XIX. Contra o fenômeno das formas materializadas, ou faculdade de os Espíritos se materializarem visivelmente, ele apresenta a seguinte objeção, eles já tinham um corpo próprio, e... 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 E...